VINHA, VINHA, VINHA! Olá, olá! E isso, eu sou uma pequena voz, meu! Show, show! E isso, eu sou uma pequena voz, meu! VINHA! 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 Amém! Amém! Vamos! Marrona! Parrona! Arriba! A mí la queró! E se rie sempre a ti a felicidade Echufla! Graças amor por os beiros momentos Echufla! E se juntou com os suelos E se sentou 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 com os suelos E virá para sempre recubrando Vamos! Echufla! 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 Graças amor por os beiros momentos E se sentou com os suelos E o! 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 Um amigo Um amigo Que o seu amor Um amigo Um amigo Porque eu tenho Um amigo Um amigo Um amigo Um amigo Um amigo Um A sopa, a sopa! Suza aí, quédatela! Arriba! 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 Amor 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 Quero bailar contigo esta noite Bailar contigo porque bailar me provoca Quando a luta se sobe Quando o meu besito é da boca Que siga a luta Luta que tiene sin cura Para bailar contigo esta noite Dizem que no Quando a luta se sobe Quando a luta se sobe Que tu puest amare Que tu puest amare